Salve quebrada Aqui é o Kelvin do gueto, entendeu meu parceiro? Tô chave, mas não tô enxergando nada, mano Minha vó de Fusca Bora que bora, galera Minha vó de Fusca é Corrida Criado por Mim Eu criei o Vai e Volta na favela, mano Vocês já viram aí no começo do vídeo, né? Que o pai é gueto, eita, rapaz Pra mim, a vó de Fusca Esse aqui já é o golzinho quadrado, mano Já começa como? Eu recriei uma favela Tipo do GTRP aqui no Fortnite No GTA, né, mano? E muito obrigado também que tá participando aqui, ó, galera Coringa, o Mone, o Rauka O Luiz, o PJ O Juvenil O Página, o Onichan Um Granola O Ítalo, o THZin Reinal, Thiago, Guinho Aí, mano, tô até bugado Aí, ó, o carro do like, o carro do Sonho, mano, aqui em Curitiba Eu tenho o carro do sonho Já termino de mandar o salve, ó O Rebate, eita, rapaz O Rebate Sulista O Edu Augustinho É... Página Já mandei pra todo mundo, né, mano? Se eu esqueci de alguém Sorry, galera Vou deixar seu comentário fixado aí, mano Brabita mente Então... Opa! Eu fiz uma estrutura que parece muito Uma favela do GTRP, né, galera? Mas o Brabita aí Quem sabe terá mais vídeos de GTRP, mano? É... foi bem... Na verdade, completou um ano agora O vídeo do GTRP, galera Brabita demais Bem interessante de se ver isso Tipo, não tem mod, assim, no PC, né? Na verdade, serviço é mod, né, galera? Tipo, essas casinhas aqui É... são mod, entendeu? Mas não é... tipo... Igual os do PC, né, mano? Tive que fazer uma... O Tai do Zubumafu Pra fazer esse... Esse vai e volta, né, mano? Chamei a galera do Discord e do Lipão, mano Cês são brabito demais Beijo Olha... olha o meu Mustang, galera Deixa uma nota aí pro meu Mustang, cara O Mustangão que eu... Que lançou, né? A... atualização agora, rapaz Sai, mano Errou O carrinho de... Ih... Eu ia falar carrinho de Golf, mano Tô até bugado aqui, ó Mas fica 30 anos sem gravar vídeo, mano Fica com a dicção como? Que sai? Ó, Mustangão Vou rodar o Mustang Aqui, ó Rebate sulista, rapaz Ó, opa Nossa, tem o Herbie passando ali do lado, mano Passa, passa, passa do lado aí, rapaz Eu entendi a referência Opa Nossa, o fuscão da galera tá como? Aquele fuscão roxo que passou ali tá lindoso, mano Vou até bater nesse fuscão aqui Acabou o freio, rapaz Nossa, quero ver o Bicudo nessa corrida, mano Bicudo, Bicudo, vai ser doideira Lembrando, galera Esse serviço aqui é exclusivo aqui do canal, beleza? Se vocês quiserem jogar Só é possível jogar comigo em live, galera, beleza? Não tem na Social Club Beleza Por enquanto, mano Quem sabe no futuro vai pra Social Club também, mano Eu criei essa corrida no local que é a Grota, digamos assim, né? Do GTRP lá A Grota Se pá que é, mano Porque eu não manjo muito Eu só assisto Paulinho Louco, tá ligado? Bora que bora Olha o tanto de carro aqui Cabou o freio Ó, o Camaro amarelo Brabito Cabou o freio Agora o Camaro Ó lá Eu não tunei esse carro Eu tenho só a outra versão, mano Essa aqui meio que é uma É, uma, né? Reutilização, assim, da Rockstar Safadjonsa Vai fazer o quê, né, mano? Nada se cria, tudo se copia, rapaz Ó, mano Opa Eu acho aquele carro ali parecido com o Chevette, mano Ó, vocês já vão ver ele, mano Vamos ver se vocês também concordam comigo, cara Eu acho muito parecido com o Chevette Vamos pegar o Chevetão Nossa, cara Capotou o Corsa ali, mano Verdade Vai ter Corsa? Fica pra que vai ter Corsa, ó Mano, eu acho Muito parecido com o Chevette isso aqui, cara Vocês não acham parecido com o Chevette? Tô bloco Tem o congestionamento aqui na favela, rapaz Vai do meio, mano Se não, o Kelvin chavoso vai pegar vocês, mano Vocês viram o Kelvin de Juliette, né, mano? Que é o Vola Brabo Opa Vamos lá, mano Ô, louco 1.0 Aí, rapaz O cara deu um tapa no popote aqui Vamos lá, ó Fazer um drift na favela, mano Não Não, minha vó de Fusca, cara Opa Tá no jogo é pra usar, né, mano? Confia que não E na casinha, vai, mano Tá no jogo é pra usar, rapaz Vá, galera Nossa, galera Ah, nem ferrando que trava o meu carro Vamos lá, galera A favela do GTRP No GTA Online normal Ah, nem ferrando Tegazinho safado, mano Eu tô em último, cara Os últimos serão os primeiros A nota em produção Ó, mais um bicudo vindo, moleque Ai, meu Deus do céu Opa 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 Aí, ó Cair em pé É tudo calculado, entendeu, cara? Aí, sai daqui, mano Ai, meu Deus do céu Ai, nossa Que isso, mano O vai ver é bem estreitinho, né, mano? Ih, rapaz Ai, mamãe Eu tô sofrendo aqui na corrida, cara Eu não estou suportando mais Vamos lá com o meu chevetinho Ó o corcinha, mano Agora o corcinha, hein? Ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Bergui safado, mano Aí, ó Eu sempre me lasco na minha corrida, galera Ai, ai, ai Isso aí é Normal, mano Ó, de novo, de novo Bom dia Ai, mano Eu tô chorando, cara Mano, se vocês tiverem ideias De outras favelas Que eu posso fazer também Essa aqui é a grota O que o Paulinho louco fala É Ai, eu esqueci, galera Ah, represa Alguma coisa assim, mano Granola, então Deixa nos comentários aí Tem outras localidades, né Que eu posso tentar fazer bem parecido Granola Ai Passa do lado, galera Passa do lado, hein, rapaz Vamos lá, galera 15 undercursos Fazer a curvinha aqui, ó Eita, rapaz Essa aqui é a favela do calvo, mano Granola Favela do calvo Furar todo mundo, mano Vem aqui, ó Seu safado Agora vocês vão ver, mano Agora Toma O outro Uou, mano Eu coloquei umas bandeiras do Brasil Bem bonitinhas, mano Daqui a pouco eu vou pegar helicóptero Vocês vão ver que top, mano A visão de cima Toma, rapaz Agora Agora vocês estão lascados, mano Ó O Corsinha Todo mundo aqui, ó Chegou a hora da vingança Sai do meio, galera Ó, bom dia Ó, galera Ficou bem legal Tipo, tem duas opções Três opções de casas Tá ligado? Só que as casas ali São meio estranhinhas Eu tive que colocar mais Essas casas aqui Mas ficou bem top, né? E eu tava com essa ideia Muito tempo já, galera Tipo Fazia uns anos já Que eu tava com essa ideia E não tava fazendo, cara Agora que eu lancei Essa ideia, cara Muito top Bom que aqui no canal Tem a visão do criador, né, mano Muito interessante, cara Então compartilha pra todo mundo aí, galera O canal Brabitamente Naquele picles, né, mano Pra gente pegar o sonho Dos 100 mil inscritos Certamente a gente consegue, mano Com Deus a gente consegue tudo, galera Só ter fé, né, rapaz Brabitamente Aí, será que, mano? É o bicudo vindo, moleque Ai, ai, ai Opa, não Eu não quero voar, não Essa aqui é um veículo novo, né, mano? Esse aqui é um veículo novo É uma Ferrari Braba demais Ali é tipo uma Land Rover Que eu quis colocar Corsinha amarelo Encontrei meu, mano Champs E o Corsinha Mano, esse meme é muito da hora, cara Ai, opa Vamos com a Corsinha Esse é o famoso Corsinha 1.0, né, mano? Acho que pior que eu fiz Em um... Ah, não Eu fiz em um Celta Autoescola Granola Ó, tração dianteira, mano Meu carro da vida real, galera Também tem tração dianteira Minha, vou ter fusca Até fritei pneu, mano Na subida, cara É o pneu que se cuide, né, mano? Então deixa o like pro papi Comprar pneu novo, mano Ó os helicópteros passando em cima ali, mano Ih, rapaz A polícia Corre, meu irmão Corre, meu irmão Vamos lá, mano Sai do meio Fizendo de curso Ai Ai, ai Seu safado Mano, eu tô em último ainda, cara Penúltimo, cara Pelo menos eu não tô em último, rapaz O último que se cuide, rapaz Granola Vamos ver qual carro Ih, Land Rover Vamos lá, cara A gente vai pegar o helicóptero Quando a gente terminar de descer aqui, mano Até que o Rip Bug Meu Deus do céu, Berger Ih, rodou tudo ali Ó o Drift, mano Opa A verdade, galera Lançou veículos com Drift Agora aqui no GTA De forma nativa, cara Muito da hora É Eu tô gravando de novo, mano Eu achei essa corrida muito top Eu tive que trazer aqui Pra vocês, cara Eu até cancelei uma gravação Que eu tava fazendo Tá gravando um skill test Mas esse vai e vem aqui Tá muito top, né, cara É uma coisa que a gente nunca pensou que ia ter, né, cara Vamos lá Vou pegar aqui Brabitamente Agora o helicóptero, mano Olha que braba essa visão aqui, galera Eu tô com o veículo da polícia, mano Brabito, ó Ficou top Vai dizer que não, galera Muito brabito Coloquei as bandeirinhas do Brasil, assim Ficou bem criativo Essa parte aqui, ó Acabou meus objetos, né Daí ficou meio, né, né Ubisoft Mas ficou muito top essa corrida, galera Deixa uma nota aí pra vocês Blah, blah, blah Buguei tudo aqui Deixa uma nota aí pra nós Vamos lá de golzinho quadrado de novo, hein Golzinho em goleta Golzinho em goleta Ai, ai Sai daí Ô, seu safado Me deu um chute, mano Vamos lá Ai, tudo sujo, mano Ai, ó, mano Tudo safado, rapaz De novo, mano Opa Oito, me salva, rapaz Tô safado Ai, fusca me batendo, mano Tô ficando maluco aqui já, mano Ah, o cara capotou o Corsa Sabe aqui, fusquinha Você não é fusca um preço Você não é feito de aço, rapaz Minha alva de fusca Sai do meio que acabou o freio, cara O mustangão do cara Ficou top, hein Esse azulão também Ficou brabito demais, hein Empolgante Vamos lá, galera Eu tenho que ganhar posições mais aqui, cara E, né Se eu tomar NC Olha Vai cair minha internet Opa Ops Opa Longe de mim, né, galera Ai Olha o carro do Carro do sonho, mano Aqui em Curitiba Como eu já tinha falado, mano Tem o carro do Na verdade não tá passando muito mais Tem o carro do picolé Carro do sonho Eita Nossa Eu caí em pé Eu caí em pé Tá calculado, rapaz Aqui, galera Bom dia Vem Ô safado Ronaldinho Gaúcho Aqui, ó, galera Os caras tá dormindo A mimir Carro da pamunha Tá dormindo Que isso Sai daí, mano Aqui não, rapaz Aqui não é fura todo mundo Aqui, ó Toma Bom dia Bom dia Bom dia Muito brabito Aqui mais um Toma, Coringa Bom dia Bom dia Bom dia Agora qual carro Nossa, esse cara tá dois carros na minha frente, mano Galera, verdade Eu tô gravando Olha que hora que é Meia-noite e 56, mano Uma hora, basicamente E o papo tá como? Gravando o vídeo aqui, né, mano Deixa eu mandar um outro Meu Mustang aí, galera Meu Mustang, né Tô lindoso Caraca Capotei o Corsa aqui, mano Deixa muitos likes aí Pra mim comprar um desse aqui Na vida real, mano Mas primeiro Vou comprar um Fusca rosa, né, mano Que Mustang Que eu vou comprar um Fuscão rosa, mano Nossa, eles vão pirar na batata, cara Galera Aqui, coloquei até uns Negocinho Pra dar uma diferenciada, né Na ambientação da corrida, cara Porque o pai é como? Greater man, rapaz Eu tô em penúltimo Mas finge que eu não tô em penúltimo, galera 15 anos de curso O Fuscão O Corsinha do cara ficou top, hein Minha dicção tá como, né, galera? Fica 30 anos sem postar vídeo aqui no canal Né, né Nossa, um SBO, galera Vamos lá A Duna Gertrudes está ali na casa dela E eu passando aqui na Do lado, né, mano Na frente da casa dela Mas já pensou isso na vida real, mano? Um monte de maluco voltando e indo Bicudo Veículo Imagina se tivesse bicudo na vida real, assim Nossa Ei Não, não, não Opa Nossa, a gente rampou bicudo, cara Algo de errado não está certo Nossa Quase virei alface aqui, cara Minha vó de Fusca Tá uma porradeira aqui, mano Tô safado Vamos lá, galera Acaba o freio, mano Vocês vão tomar no Jabiraca Tem mais pessoa vindo Não tem mais Olha o carro da Da pamonha Tá parado Sai daí, seus vagalumes É o carro do like, galera Quem não deixou o like aí Vocês estão ligados, né, mano? A meta do vídeo de hoje Deixa eu rodar aqui primeiro Que eu já falo Mas eu vou rodar esses doidinhos aqui, mano Bom dia, seus safados A meta de like de hoje Vocês já sabem qual é, né, mano? A meta de todos os vídeos aqui do canal é Zero like, mano Não é pra deixar like nesse vídeo Tá buguei aqui, mano Quinzinha de curso Tá me engasguei, mano Minha vó de Fusca A meta é zero like, hein Quem deixar like é safado Ih, rapaz Minha... Não, não, não Vou tomar... Vou tomar INC, galera Tá nem ferrando, mano Não... Opa, tem alguma coisa contando ali do lado, mano Que número é esse, cara? O... Que isso? Que isso, mano? Opa Nossa, galera Saiu minha internet que... Opa... O... Confia, rapaz Opa... 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 Obrigado.